Hoje nós tivemos a grande alegria de entregar aqui em Roma, no Dicasteiro das Causas dos Santos, toda a documentação referente à causa da Madre Vitória da Encarnação. Uma alegria para todos nós, de modo especial para a Arquidiocese de São Salvador, que agora tem aqui no Vaticano mais uma causa em andamento. Depois do processo, com tanto êxito, da nossa querida Santa Dulce dos Pobres, também da Beata Lindalva, chega mais uma causa daquela que foi considerada no seu tempo e por muitos historiadores até os dias de hoje, como a primeira santa da Bahia. Então, uma alegria para a Arquidiocese de São Salvador, uma alegria para a Federação das Clarissas do Brasil, uma alegria para a família franciscana, para os devotos e devotas, amigos e amigas da Madre Vitória. Então, rezemos para que essa causa tenha êxito e agora em diante começa a fase romana e já estamos esperando, então, as indicações do Vaticano para o prosseguimento dessa causa. Música 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 Música